Olá, vestibulandos, eu me chamo Célio, sou diretor pedagógico da oficina do estudante, e hoje estou aqui para comentar a última prova da segunda fase da Unicamp, vestibular 2013. Para muitos, a última dessa bateria de provas que começou lá com o Enem em novembro. Então acredito que nessa altura muitos vestibulandos estejam aliviados. A prova manteve uma tendência que a gente observou na prova de ontem de ciências humanas. Ou seja, a separação muito clássica entre as disciplinas, então não pode-se dizer que tenha sido uma prova de ciências da natureza, mas uma prova de química, física e biologia juntas. Qualquer estudante médio separa nitidamente qual questão pertence a qual disciplina. Ou seja, diferente do segundo dia da FUVEST, quando tivemos efetivamente uma prova interdisciplinar, com 16 questões que abordavam temas a partir de diferentes áreas do conhecimento, na Unicamp nós não observamos isso. Então ficou apenas na promessa a interdisciplinaridade nessa segunda fase. Quanto às questões em si, questões com enunciados mais curtos que em anos anteriores, o que a gente já observou na prova de ontem, abrangendo praticamente as principais áreas e temas das três disciplinas, e questões até batidas, como doença de Chagas, que já apareceu várias vezes, reciclagem, e um esforço nítido da banca em contextualizar os temas relativos às ciências da natureza. Isso ficou mais claro na prova de química, com uma questão, por exemplo, sobre o amaciamento da carne, outra sobre fixador de aromas, na física, questão sobre transmissão de energia, sobre 3D e as imagens em televisores, mas são provas tradicionais, muito clássicas, e que a gente espera que evoluam de fato para a interdisciplinaridade. Menos cálculos que em anos anteriores, mas nem por isso uma prova que a gente possa dizer fácil, afinal são 24 questões de uma segunda fase, e portanto o aluno que conseguiu administrar melhor o tempo, levou maior vantagem. Agora é descansar e esperar os resultados. Bons estudos para quem ainda tem de estudar, e boa sorte para quem já fez as provas. Até a próxima.